Olá, gente! Peraí, tá levantado. Olá, gente linda! O vídeo de hoje é um recebidos, mas um recebidos mega especial, que é um recebidos do Projeto Ode. Vocês estão vendo que nenhum deles tem caixa, porque eu recebi pessoalmente cada um desses presentinhos. Pra quem não sabe, o Projeto Ode foi onde 4 idealizadoras montaram esse projeto e convidaram mais 10 youtubers pra passar um final de semana de confinamento numa casa com muita produção de conteúdo e muitos colapses. E esses foram os press kits, os recebidos, que a gente recebeu nesse final de semana. E ele foi, aconteceu na sexta, no sábado e no domingo. Então eu vou começar a mostrar pra vocês todos esses recebidos, que eu não sei nem por onde começar, porque é uma coisa mais linda que a outra, é uma coisa mais legal que a outra, e eu tô louca pra contar tudinho pra vocês. Então, vamos pro vídeo. Gente, eu vou começar, eu acho, eu não sei nem por onde começar, gente. Eu vou começar pela Skaff Cosméticos, que é uma super producionadora do nosso projeto. E eles mandaram esse sacolão aqui. E vou começar a mostrar o que tem dentro. Eu já recebi produtividade Skaff pro loiro platinado. Então, dessa vez, eles resolveram manter o meu loiro hidratado, porque eu recém fiz o meu cabelo, que eles viram. Então eu recebi um kit de hidratação profunda. Tá, meu shampoo e um condicionador da Skaff, ó, desses aqui. Que eles têm queratina, óleo de argã e óleo de cinto. Ultra hidratação, força e brilho intenso. Óbvio que eu já usei, inclusive, lá no projeto, porque teve até vídeo de torta na cara. Então, meu cabelo foi todo lambuzado e a gente teve que lavar. Mas, mesmo assim, eu já ia usar eles, mesmo assim. E usei aqui em casa já. E eles são muito, muito bons, de verdade. Eu adorei. O cheirinho deles é muito bom. E junto veio uma máscara de hidratação de mandioca. Também muito boa. A texturinha dela é bem legal, ó. É uma textura um pouco mais consistente de máscara, sabe? Tá com os dedos ali de máscara matizadora, que eu já usei também. E, então, eu adorei muito esse kit de tratamento. Muito obrigada, Skaf. E, além desse aqui, eu recebi também umas amostrinhas grátis da máscara de tratamento do kit que veio de hidratação profunda, né? Que é do shampoo e do condicionador. Ó, umas amostrinhas. E um óleo de coco. Junto veio também um pincel. Um espelho e um pente. Mas o pente eu acabei usando e eu coloquei na mala. E eu acabei de perceber que tá na minha mala. Eu não tirei ainda. Mas aí é um pente também, tá? Então, vocês foram recebidinhos da Skaf Cosméticos. Muito obrigada, Skaf. Já tô usando, já tô amando tudo. E muito obrigada pelo patrocínio, então, do nosso projeto de youtubers. E a Skaf mandou pra gente também. Não dá aquele sapo, olha, de dormir, assim, bem aconchegante. Eu acabei colocando ele aqui porque eu esqueci. Mas ele vai ter um vídeo onde vai aparecer muito, que é um desafio do troca. Então, aguardem que logo, logo vocês vão ver como ele é lindo e vai estar aqui no canal. Muito obrigada, Skaf. Um beijo, de verdade. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Vamos para o próximo item que eu vou fazer nessa ordem aqui pra gente não perder o rumo, né? Eu vou agradecer a Luan Alimentos, tá? Que trouxe, mandou esse saco mal aqui, cheio de coisas. Gente, tem o pão de mel. Tá aberto, tá? Porque eu já comi quase tudo. Todo mundo aqui de casa comeu e amou. É um aquele pão de mel, bem com gosto de pão de mel, de verdade. Sabe aquele pão de mel mais antiguinho, que a gente não tem mais encontrado aqui? Pelo menos eu não encontro mais aqui. Com gosto de mel mesmo, então, sério, é muito bom. Aí veio também cream cracker, veio bolacha água e sal, bolacha maisena, bolacha Maria. E palitos de chocolate. Acho que esse aqui, meu, tá fechadinho, mas na casa tinha palitos abertos e a gente passou o dia inteiro comendo isso, porque era muito bom, de verdade. Então, muito, muito obrigada, Luan Alimentos. Eu amei os produtos e amei o carinho de vocês também. Tinha muito, muito bolacha lá pra gente comer à vontade durante os três dias. Foi o que salvou o número das gravações que eu não tinha tempo nem de comer. Gente, foram três dias que a gente parou só pra assistir o workshop, que teve duas marcas que fizeram, e pra comer, assim. Mas era tipo, come, vai, vai correndo, meu Deus, toma banho e, meu Deus, dorme pra gravar de novo no outro dia. Então era muita, muita correria mesmo. Mas foi o que salvou. A gente recebeu também o nosso chinelinho, ele tá sujo, porque eu usei muito nos três dias e tô usando aqui em casa também. Que veio essa arte da oficina de youtubers. Gente, essa arte foi o Gui que fez do Papo Blog, tá? Eu vou deixar até um card do vídeo dele, do canal dele aqui. Tem um canal incrível, maravilhoso, sério, e vai ter entrevista minha pro canal dele. Então se inscrevam lá pra acompanhar, porque tem vídeos muito legais mesmo. O chinelo foi de parceria, então, com a Chinelos Personal. E, sério, eu adorei muito, que eu tô usando demais. Muito obrigada mesmo. O próximo, então, vai ser o da Leeds Care, que eles mandaram essa cartinha muito fofa. Olá, Bruna Harmel. Coisa de platinada. Aí mostrou um passo a passo, falou sobre o cabelo platinado. E eles mandaram esse líquido aqui, que é pra platinar o cabelo. Você coloca na água, ele não agride e ele deixa o cabelo bem cinzinha. Vocês sabem que eu sou a louca da platinação. Amo platinar, amo produtos roxinhos, pra deixar ele sempre branquinho. Então eu com certeza vou testar e vou postar aqui no canal e no Instagram. Se não me seguem, me seguem no Instagram também, que eu posto muita coisa lá e conto sobre todos os produtos. Muito, muito obrigada, Leeds Care. Eu vou usar demais. Vocês não têm noção como me salvar. Agora, esse produto aqui é da High Clean, que foi a SB Assessoria, que fez essa assessoria pra gente também, que é um gelzinho higienizante de mãos. E ele é hidratante. Não tem coisa melhor que a gente sempre que tá fazendo a disepsia das mãos, deixar elas bem hidratadas e bem, sem nenhuma bactéria e sem nenhum germe. E esse aqui tem tudo isso junto, porque ele não resseca. A gente vai usar álcool em gel, ou vai usar algum álcool 70, enfim, pra higienizar as mãos. Ela sempre fica mais ressecada. Esse vem com hidratante. O meu é com águas marinhas, mas eu vi que as meninas receberam alguns de rosa, alguns de cheirinho de menta, se eu não me engano. Então tem vários outros cheirinhos junto, que é super legal, porque ele deixa hidratadas as mãos e faz a disepsia. A gente usou muito no vídeo de receita lá, porque tinha que higienizar as mãos antes, e era muito mais prático. Então muito, muito obrigada, Raiklin. Eu adorei e vou muito usar, de verdade. Esse barulhinho é a Maggie. Ruendo o playground dela, tá? Vocês ignorem. Agora vem a sacolinha aqui, que é da loja Necessaire Store, que é da Dai. Então um beijo, Dai, muito obrigada mesmo. Ela foi tendo todo o carinho de perguntar o que eu mais gostava, o que eu mais queria. E, gente, olha o que ela me mandou. Quem me acompanha no Insta já viu que eu já saio usando, né? Esse short saia, pra fazer exercício, é uma loja de roupa fitness, mas também tem maquiagem, se eu não me engano. Ó, ele é um shortinho e é uma saia. Ele não fica subindo, porque tem uma coisa de short saias que ficam subindo. Esse aqui tem um modelo bem legal. E em cinza, que eu amo cinza. Então muito obrigada, Dai. Ela mandou também uma cartinha. Falando, agradecendo e tudo mais. Então muito, muito obrigada, Dai. De verdade, eu amei. E a Dai também é uma youtuber, que também tá vendo na casa. O canal dela vai estar em card aqui também. Outra coisa que veio foi dessa embalagem mega fofa. Gente, olha que lindo isso aqui. E é da loja Morena Chique. E eles me mandaram... Olha essa estampa étnica. Um porta-carregador de celular. Olha que legal. Aqui tem a logo deles. Eu vou aproximar bem da câmera pra vocês verem a logo deles aqui. E ele é um porta-carregador de celular. Sério, eu adorei. Ela mandou também um cartãozinho. Então aqui tem o Instagram. Todos os dados da loja. E muito obrigada, Morena Chique. Eu tenho certeza que eu vou usar muito mesmo. E uma parceria super especial que rolou por lá foi a Anaconda Cosméticos. Que além de mandar um press kit, a Kelly foi lá também e deu um workshop pra gente. Fez a maquiagem lá, ensinou alguns truques. Foi muito legal. Então muito obrigada, Anaconda. E muito obrigada, Kelly, por ter sido disposto a ter ido lá e fazer tudo. Que foi muito, muito legal. E, gente, ela mostrou os produtos pra gente. Ó. Vem um lápis delineador pra olhos, resistente à água. Aqueles que tem aqui é o lápis e aqui é pra esfumar, sabe? Que tem aquela borrachinha. Vem também um lápis retrato daqueles normal, assim, que você aumenta. Vem dois tons de batom metalizados. Olhem essas cores. Eu já usei esse bordô por casos de amor. Oh, meu Deus, caiu. Por casos de amor por essa cor mesmo. Eu já usei lá na casa, inclusive. Olhem que lindos. E duas coisas que eu não tô sabendo lidar ainda com isso. Olhem essa sombra cremosa. Ela é uma sombra beijizinha, cremosinha. E esse glitter. Eu não abri ainda, porque eu não tive tempo mesmo. Mas ela é uma sombra glitter. Gente, ela é dourada, assim, maravilhosa. Eu não tenho nem o que dizer. Eu acho que eu vou abrir pra eu colocar na mão pra vocês terem uma ideia de como é. Lá a gente colocou, a gente ficou apaixonada. Não tava sabendo lidar com isso. E eu vou abrir, então, esse glitter pra vocês terem noção de como ele é maravilhoso. Ó, vou colocar aqui um pouquinho só. Olhem esse brilho, por favor. Olha isso aqui. Minha mão tá suja de maquiagem. Mas, gente, é um brilho maravilhoso, sério. Olha aqui. Olhem esse iluminado. Nossa. Maravilhoso. Sério, no fundo, muito, muito, muito obrigada. Eu não tô sabendo lidar com ele de verdade. Com certeza vai ter esse glitter nas minhas maquiagens, assim. Não tenho nem dúvida. E agora, para o meio, já estamos passando para o meio, nós estamos quase caminhando pro lado de cá, já. No meio, a Skinlight também foi lá apresentar os produtos pra gente. E a gente recebeu. Essa caixinha aqui, que são lenços demaquilantes. E a Skinlight, pra quem não sabe, é uma marca que trabalha com importados. E ela traz esse cuidado com a pele. Que agora que a brasileira tá começando a ter mais esse cuidado com a pele. Então, eles mandaram esses lencinhos demaquilantes, que eles são a base de aloe vera. E tem chá verde e vitamina E. Então, assim, é uma coisa que eu percebi. Eu tô usando ele desde que eu recebi lá. Devo ter recebido. A gente recebeu na sexta-feira. Eu usei na sexta-noite, no sábado à noite, domingo à noite, ontem à noite. Então, faz uns 5 dias que eu tô usando. E eu percebi a minha pele muito mais hidratada e firme, assim. Eu não ia falar pra vocês se não fosse verdade. Porque eu nem imaginei que ele ia ser feito. Só um lenço demaquilante. Tipo, você passa e pode deixar no rosto. Ele não tem aquele aspecto melecado, né? Aquela espuminha, assim, de ter algum produto sabonetado. Ele fica só, tipo, um cremezinho, assim, no rosto. E eu dormi com ele, assim. Eu senti minha pele muito mais firme, muito mais macia. Eu uso nos 5 dias. Então, uma coisa incrível. E quem me acompanhou no Insta viu que eu já usei os pepininhos. Vem também pepinos, assim. Que também tem um produto de máscara. E você coloca pra relaxar. Ele tira essa questão de acalmar os olhos. Os dedos desinchar, né? Então, eu gostei muito também. Dá pra colocar na geladeira. A sensação fica muito mais refrescante e muito mais gostosa. Recebi também uma máscara daquelas pra colocar no rosto. Também quero testar logo. Porque o meu rosto tava bem cansadinho. Nesse final de semana de muita maquiagem. Tira, põe maquiagem e corre pra lá e corre pra cá. Então, também acho que eu tô merecendo essa máscara. Daqui a pouco eu vou testar. E essa aqui pro cabelo. Então, além de vir a máscara aqui embaixo. Ó, que ela é molinha. Aqui vem uma toca. Que tem a gente também. Então, você pode massagear o couro cabeludo com a toca. Então, aí vai ter ação. Então, é tudo muito bem pensado. Então, é incrível. Quando fizer um workshop lá, você fica babando em todos os produtos. Eles vendem na Sephora. Ou Sephora. Tá? Então, acho que vale muito a pena ir atrás. Porque, sério. Eu senti muita, muita diferença mesmo. Já só com o lencinho demaquilante. Muito obrigada, Skinlight, pelo apoio. E por ter enviado os produtinhos pra gente. E agora, meu caso de amor nesse negócio. É a loja Bendita Seja. Que são de duas maravilhosas. Tem canal no YouTube que são as Benditas. Vai ter card delas aqui também. E eu gravei um vídeo super legal com elas. Sobre cirurgia bariátrica. Porque a Jami, que é uma das Benditas, passou por esse processo. Então, se você tem, tem curiosidade sobre saber. Quer fazer. Aguarde aqui no canal que vai ter esse vídeo. E comenta aqui embaixo se tem interesse então em saber. Porque eu acho que é um assunto que tem que ser abordado. A gente gravou um vídeo muito legal. Então, aguardem que logo vai ter. Elas mandaram pra mim uma cartinha maravilhosa. Gente, eu não tô lendo as cartinhas. Senão o vídeo vai ter três horas. Mas, sério. Muito obrigada por tudo. A cartinha foi, assim, incrível. Muito especial mesmo. Parece que elas viram minha mente. Eu tava esperando pra comprar uma blusa dessa. Há muito tempo, gente. Olha que maravilha. Vai dizer que não tem a minha cara. Essa blusa é a minha cara. Eu não tenho o que descrever. Olha que coisa mais linda. Com esse babado. É uma peplum. Sério. Muito obrigada, benditas. E essa loja bendita seja. Então, tem aqui todas as informações. Ela é em Taubaté. E tem Facebook também. Ó. Eu vou deixar aqui na sacolinha pra vocês verem as informações da loja. E vai ter o card das meninas também. Se quiserem conhecer um pouquinho mais delas, vai estar aqui no canal. Agora, vamos pra outro recebido que eu fiquei coração faltando quando eu vi, gente. Eu não acredito. A Salon Line enviou uma sacola de produtos. Então, vou pegar um de cada, porque tem dois. Espera aí. Esse bomba, hiper vitaminado. O normal deles, que é esse aqui. E veio o liberado, que é sem petrolato, né? Também aqui. Veio também. Tô de cacho. E atipador de cachos também. Que a linha deles, a gente sabe que eles estão... Opa. Bem voltados pras cacheadas. Vocês sabem que eu não sou cachiada, né? Isso é meio óbvio. Mas, eu vou guardar eles com muito carinho. E eu vou colocar eles em sorteio aqui no canal. Então, aguardem que logo vai ter sorteio. Sempre tem alguma coisa nos recebidos que eu ganhei repetido, né? Ou que eu tenho alguma coisa da mesma cor. Ou que eu tenho alguns da mesma linha. Por exemplo, lá, ganhei um e-mail e já tenho um desse. Então, eu tô separando alguns produtinhos pra depois sortear pra vocês também. E essas linhas de cacho vão também junto. Então, se você tem interesse, acompanha aqui no canal que logo vai ter sorteio. Agora, eu tenho um caso de amor por isso aqui, gente. A Empora do Aço mandou. Sério. Sério. Não tô gostando de lidar com isso. Olhem isso aqui. Deixa eu arrumar aqui porque eu tinha levantado. Olhem isso aqui. É um conjuntinho com dois brinquinhos. Que eu já usei ontem, inclusive. E esse colar. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu não sei lidar com isso. Olha isso. E eles têm um Instagram lotado de produtos lindos e maravilhosos. Vai estar tudo aqui embaixo, as informações que vocês quiserem. Pra curtir e acompanhar no Instagram. Tá? Então, ó. Empora do Aço. Sério. Muito obrigada. Eu amei. De verdade. De verdade. Mesmo, mesmo. Eu queria usar. Eu queria estar usando. Mas eu tinha que mostrar. Então, eu não pude colocar antes. Mas eu tenho vontade de não tirar mais. Nunca mais. Uma coisinha que não foi recebida de nenhuma loja. Mas eu queria mostrar. A Bel Moreira é uma das meninas também que foi selecionada que estava lá. E, gente. É uma menina incrível. E ela fez com todo o carinho do mundo um saquinho pra cada youtuber. Pra me presentear. E daí veio um monstro de bisco. E ela deu em um cadernetinho. E uma mensagem que ela escreveu. E ela escolheu um botãozinho pra cada um pra dar de lembrança. E o meu foi esse ursinho aqui. E eu só queria mostrar por todo esse carinho que rolou. E foi incrível, assim. Esse final de semana foi muita troca de experiência. De energia, de carinho. Foi muito lindo. Então, Bel. Muito obrigada. Eu amei de verdade mesmo. Do fundo do coração. Um beijo. Gostei muito. E já estava na minha mala grudada. Tive que tirar. Por isso não lá dentro. Porque eu estava na minha mala já. Porque eu amei muito esse brotezinho. E, gente. Olha que coisa mais fofa, gente. É um ursinho polar. Muito lindo. Agora esse aqui veio embaladinho. Mas eu já abri lá na hora. Já quis usar. E daí já desembalei. Que é o kit da Max Love. Ela mandou essa paleta de sombras. Que eu, inclusive, usei na make surpresa que eu gravei com a Conk. Vai ter o card da Conk aqui em cima também. Que ela faz maquiagem de artísticas lindas. Você tem que conferir lá. Ela postou uma da Fera mesmo, gente. Que, por favor. Eu vou até colocar agora um teaser. Mais ou menos. Pra vocês terem noção do que foi essa maquiagem da Fera. Você tem que ir lá conferindo o canal dela. Essa paletinha da Max Love. Com uma pigmentação incrível. Olhem isso aqui. Tipo, eu passei só o dedo rapidinho. Ela é muito boa. E a gente usou num vídeo de make surpresa. Eu já passei na mão. A mão já ficou, tipo, sujinha de sombra. A pigmentação é muito boa. Esse batom também usamos no vídeo. Tá? E ele é maravilhoso. E eu usei lá, inclusive. Ele é um vinho, assim, ó. Muito lindo. O único produto que eu não usei ainda, mas eu tô louca pra testar, é um lápis pra sobrancelha. Porque, óbvio, sabe que eu sou louca do lápis de sobrancelha. Então eu amei, amei mesmo. Tô louca pra testar. Gente, tem coisa que eu não testei, porque realmente não deu tempo. Mas eu sempre tentei pegar alguma coisa do meio pra testar, pra contar pra vocês. Agora, esse aqui foi recebido da Dani Miranda. Que eu fiquei com muito amor também. Foi um caso de amor à primeira vista. Com essa sapatilha. Eu já provei, já serviu. Botei de novo o negocinho só pra mostrar pra vocês. Tá, gente? Olha que coisa mais linda. É uma sapatilha dourada. E a Dani Miranda tem vários rastelinhas, sapatilhas, vários... Ó. E daí aqui tem o cartãozinho dela. Ela tem Instagram também. Aqui atrás tem. É Dani Miranda Store. Mas eu vou deixar todas as informações no box, tá? Se vocês quiserem saber de qualquer um dos patrocinadores, vai estar aqui embaixo explicando tudinho. E todas as informações bem certinhas. Junto com as benditas, uma cunhada das benditas, ela tem... É a Laine Barreto. Isso aí. Não pode errar o nome, né? É a Laine Barreto. E ela faz adesivos de unha. Ó. Acho que ela não tem Instagram, mas tem o Face. Então eu vou deixar aqui pra vocês que podem pausarem o vídeo e darem uma olhadinha. E ela fez, gente. Olha que coisa mais linda. Vai dizer que não é a minha cara. Que é branquinho. Porque eu adoro unha branquinha. De vez em quando eu tô com a unha branca ou francesinha. E foi essa com... Com bem detalhe... Bem delicadinha, assim, do jeito que eu gosto. Então muito obrigada, Laine Barreto. Adorei a recebida. E com certeza vai estar nas minhas unhas logo, logo. Opa. Tá chegando o final. Tá chegando essa sacola aqui. Meu Deus do céu. Mas, gente. Eu não posso falar... Não deixar de falar desse vestido. Olhem isso aqui. Olhem essa estampa. Que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais incrível. É da Amora Boutique. Que é da maravilhosa da Elinha Costa. Que também tem canal, gente. Vai estar o card dela aqui em cima. Então, tipo, sério. Olhem esse vestido. Eu não tenho o que descrever. Muito lindo. Eu vou depois... Eu não provei ainda certinho. Mas se não couber, eu vou ajustar. Porque eu amei ele muito, muito de verdade. Então, Aninha. Muito obrigada. Muito obrigada. Amora Boutique vai ter o Instagram dele. Eu queria vocês conferirem lá. Porque tem muita coisa linda rolando por lá. E agora nós vamos para a nossa sacola. Tá acabando, gente. Tá acabando. Que foi um amor. Isso aqui foi uma parceria que apareceu no... Na casa. Quando a gente viu a sacola da Vult. A gente não sobre lidar, assim. Foi uma coisa muito incrível. E caiu... Olha o tamanho dessa sacola. Foi o David, o jornalista, que falou lá. Que entrou na casa, né? Para entregar pessoalmente os kits. Então, foi muito legal. Foi incrível, assim, a experiência. E ele falou sobre a Vult mesmo. E entregou esse kit para a gente. Ele falou que é um kit sobrevivência. Eu pensei... Ah, deve ser o quê? Uns três, quatro itens, assim? Para você sobreviver, né? Com a maquiagem. Gente, é uma sacola lotada. Tipo, é muita coisa. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês o que veio. Porque é muita coisa. Tipo... Não sei nem lidar com isso. Não estou conseguindo. Vou começar pelo... Ó, primer. Que eu já abri. Já usei. Inclusive, essa maquiagem que eu estou usando. Ela é 100% Vult. O que não é Vult. É só ser disposto disso. Porque não tem, né? Mas o resto é tudo Vult, tá? Então, eu recebi esse primer HD aqui. Que eu adorei. O cheirinho dele é muito gostoso. Gente, o cheiro das maquiagens da Vult eu não consigo explicar. A minha unha está já com o Partiu Balada. Que é um esmalte que eles mandaram também. Que é esse aqui. Ó. Lindo. Maravilhoso. E mandaram mais outras... Outros esmaltes, ó. Um rosinha. Ai, que isso eu achei que estava aberto. Um vermelho. E um roxo. Essas foram as cores de esmalte que eles mandaram. Tá? Eu vou colocando de volta na sacola pra não me perder. Veio base. Veio três tons de base. E eu só abri um, que é a R05. Porque é o meu tom. As outras eu não abri ainda. Mas já testei. Desculpa. Eu já testei. E essa base é a que eu estou usando agora. Tipo, a pele fica de bebê. Eu amei de verdade. Muito obrigada, Vult. De verdade mesmo. Corretivo eu não usei ainda, mas eu já abri. Mas eu não usei. Mas eu abri. Aqueles são mais rosadinhos. Eu acho que eles vão ser incríveis. Pra questão de corrigir a olheira, tá? Esse aqui é o MN300. E esse aqui é o RN300, tá? Ó. Aqui estão os corretivos. Todos são dessa nova linha de alta fixação e HD. Então é corretivo HD de alta cobertura. Veio também o pó translúcido que eu já usei muito. Gente, pausa com o pó translúcido. Você abre, já tá usado, né? Óbvio que eu já usei. É o que eu tô usando agora. E você abre, tem um espelho. E tem uma esponjinha de zebrinha, gente. É de zebrinha. Olha que coisa mais fofa. Não tô sabendo lidar com isso também. Veio também um blush que eu não abri ainda. Mas é aqueles blush mosaico maravilhosos. Olhem isso. Mas com certeza eu vou abrir e vou usar muito. Rímel eu não abri ainda porque eu tenho um desse igual. E daí eu vou gastar o meu pra abrir o outro. Mas aí o que eu tô usando é esse também. Tá? Que é esse Super Lashes Azul. Que é o meu favoritinho da vida. Amo muito. Sombra. Veio essa paleta maravilhosa, gente. Uma sombra do meu aqui, tá? Comida. Porque na hora que eu fui abrir antes. Eu fui abrir com uma mão só. Por pura burrice eu taquei o dedo na sombra. Você tá vendo ali que tá comida? Porque eu taquei a unha. Mas não é na embalagem, tá? Ela abre super fácil, ó. Ela abre super tranquilo. É que eu fui abrir com uma mão só e daí eu botei o dedo ali. Mas olhem. As cores neutras, opacas e super pigmentadas também. Olhem isso. Ele super pigmenta. Ele é muito, muito bom. Inclusive as sombras que eu tô usando aqui. E o contorno também foi feito com eles. Eu tentei fazer um contorno com eles. Ó. E eu passo na mão aqui, ó. E não sai. O dedo continua com sombra. Muito bom mesmo. Sério. Esse trio aqui. Esse trio não. Isso tem cinco sombras. Esse aqui em teto é muito maravilhoso. Eu adorei. A pigmentação. O nome é nude mate, ó. A pigmentação, a cobertura. E a durabilidade delas também. Caneta pra sobrancelha, gente. Olhem que isso. Veio dois tons. Um mais escurinho, um mais claro. Pra mim eu misturo os dois. Ó, e elas são tipo uma caneta... E você desenha os pelinhos, sabe? Elas são tipo uma caneta... Ó, e você pode desenhar os pelinhos. Uma caneta de delineado, só que ela é pra sobrancelha. Aí você pensa, nossa, mas a ponta é legal pra ser delineado. Cara, aguarda. Ah, a caneta delineadora deles. Tipo, delineado mesmo, gente. Olhem essa ponta. Olhem isso aqui. Olhem essa precisão. Olhem essa finura, meu Deus. Eu demorei pra conseguir fazer delineado, porque eu não tô acostumada com esse negócio tão fino. Não fica igual ficava antes. Aí depois, umas duas vezes, eu consegui pegar a prática. Ele é muito fino, muito preciso, muito pigmentado. Fica pretinho, maravilhoso. Divino. Vult, tá de parabéns. Essa caneta delineadora aqui, ó. Eu não vi ainda uma que seja de tanta precisão e tão fina quanto essa. Sério. E é carbon black, longa duração. Veio também um lápis para olhos, também, de longa duração. Esse eu não abri ainda, tá? Também o lápis aqui e aqui. Agora os batons stick, eles vieram em quatro cores, ó. Eles são mate e são tipo um lapisinho, assim, sabe? Aí dá pra ver as cores tanto aqui embaixo na bundinha, quanto aqui em cima na parte de cima também. O que eu tô usando é esse aqui, que é o mate 3, tá? Que é esse. Bem lindo. E tá aprovado. Ele fica bem mate, bem confortável na boca, parece que você não tá usando nada. Aqui, aí estamos em bala. Eu não abri nenhum de bala ainda, mas são essas cores aqui que vieram, ó. Mas aguardem que no Instagram eu vou postar tudo. E aqui são os quatro que vieram líquidos. Que eu já abri o mais rosinha, mas eu tô louca pra esses eram um aqui que é mais nude também. Tem um outro aqui que é um rosa envelhecido. Eu tô louca por todos, na verdade eu quero todos. Olhem que lindos. Maravilhosos também. Tá? Então, esses foram os da Vult e Vult. Muito obrigada por todo o apoio, por esse kit gigante, maravilhoso. Sério, acho que não vou precisar comprar maquiagem já por um bom tempo. Eu tava louca atrás de uma base deles. Eu ia essa semana comprar a base e o pó transluz no dia e eles me mandaram. Então, não tenho como agradecer. E por último, mas não menos importante, porque eu tô usando ele já. O nosso copo da oficina de youtubers, também com a nossa logo. E esse... Peraí que tá aberto. Esse copo foi da Personalizme. Aqui tá um tiquezinho, porque eu coloquei meu nome, porque tinha captor 15 copos na casa, né? Então, pra gente poder diferenciar. E esse aqui foi da Personalizme, tá? Eu amei. A resistência dele é muito boa. E daí tem a nossa logo aqui. Muito obrigada, Personalizme, tá? Um super beijo. E, gente, foram esses recebidos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E tenham entendido um pouco sobre o nosso Ode, como é que foi. Eu quero agradecer as analisadoras também do Ode, então, que proporcionaram isso pra gente. E, mais uma vez, todos os patrocinadores. Um super beijo pra vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, inscrever no canal. E acompanhar todos os patrocinadores no box de informações. Um super beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau! I'm keeping you close to me We don't need no sleep And I know we will be alright We don't need no sleep And I know we'll be alright We don't need no sleep